Líquido misterioso, mulher é assaltada, inala a substância e vai parar no hospital. Vovôzinho do mal, idoso tenta aplicar golpe em padaria na zona sul de Manaus, mas proprietário reage. E ainda, operação federal, é, federal minha gente. Funcionários são investigados por facilitar embarque de drogas no aeroporto internacional Eduardo Gomes. Um dos servidores é integrante de facção criminosa, acredite. Tudo isso e muito mais agora, no seu Tá Na Hora, que já está no ar. Muito boa tarde, Manaus, boa tarde, Amazonas. Mas ao vivaço mais um Tá Na Hora. Referencio, referencio você com todo o meu amor, com todo o meu carinho e todo o meu respeito. Essa TV que faz jornalismo de credibilidade, com infotenimento, a informação com entretenimento. Uma equipe dedicada a você, amigo telespectador. Olha o susto que o dono de uma padaria teve, minha gente. O idoso entrou ali no local e tentou roubar 300 reais em mercadoria. O proprietário esperto conseguiu impedir. Quem tem ao vivo as informações é o Ricardo Marques, que está lá no estabelecimento e fala com o dono sobre essa situação. Que véi safado, Ricardo! Muito boa tarde. Exatamente, Brunoso. Uma boa noite. Boa tarde, na verdade, para você e para todos que acompanham o Tá Na Hora. Sabe aquela história sem perna em cabeça, que quando a gente escuta assim, a gente fica pensando como que alguém tentou inventar uma história dessa para tirar vantagem em cima de uma outra pessoa. Pois foi exatamente isso que aconteceu nessa padaria que fica aqui no bairro do Educandos, na zona sul da cidade de Manaus. Um senhor já de idade, que não foi identificado, chegou aqui inventando uma história, se valendo ali da sua condição física para conseguir algum tipo de ajuda dos funcionários, até que quando eles perceberam, ele já estava quase indo embora, Brunoso, quase dando no pé, dando um prejuízo aí de 300 reais em mercadorias aqui nessa padaria. A Brena Araújo, que é aqui irmã do proprietário, vai detalhar para a gente como que isso tudo aconteceu. Brena, a princípio, ele só chegou aqui para comprar ovo, não é isso? Isso, ele chegou, solicitou a compra e aí ele perguntou se nós venderíamos as cartelas de ovo completo. Aí a gente se... Achei inteira de ovo. E aí ele pediu uma nota, inclusive até pediu a nota. Aí fiz a nota, tudo mais, e aí ele avisou que iria somente até ali em cima e iria voltar para fazer o restante do pedido. Só que nessa ida dele lá para cima, que ele subiu a rua, ele voltou, aí ele falou assim, tem alguém que possa carregar para mim? Porque eu tenho um problema na coluna, não posso carregar e fazer esforço. Aí eu falei, tem aí, tem um funcionário, pode levar para o senhor até onde o senhor quiser. Aí ele pegou, solicitou, a gente separou a caixa para ele e foi. E o funcionário foi com ele. Chegou até um certo momento aqui do educandos, lá para cima, chegou lá e ele pediu para que o funcionário deixasse a caixa no chão. Aí ele falou assim, ah, amigo, esqueci de pedir o açúcar e o café também. Tem como voltar lá e pedir para ela refazer a nota, já incluindo esses valores e o material. Aí ele também, na hora, o funcionário não se atentou também e veio embora. Nisso, que o meu pai ia subindo na moto e viu ele carregando a caixa. Aí meu pai já achou estranho, porque ele falou, chegou aqui falando que ele não podia carregar, que ele tinha um problema na coluna. Aí meu pai viu ele com a caixa. Aí, no momento, meu pai chamou por ele, aí ele se assusta, aí ele falou assim, meu pai falou assim, cadê o dinheiro da caixa do ovo? O senhor falou que não podia carregar a caixa e ele deixou a caixa no chão, ele disse, não vou aqui buscar. E aí, nesse que eu vou aqui, sumiu. Entrou na presidente Kennedy e foi embora. Não apareceu mais. E olhou nem para trás? Nem para trás. Não. E, Helena, vocês já tinham visto esse senhor alguma vez aqui? É um cliente corriqueiro? Ou foi a primeira vez que ele apareceu e já tentando dar esse golpe? Foi a primeira vez que ele apareceu aqui, a gente nunca tinha visto. Aliás, já tinha outras ocasiões, outras vezes, de outros tipos, né? Tipo o golpe do Pix, essas coisas já apareceram aqui. Notas falsas. Mas, assim, de um senhor, já de idade, eu vim aqui tentar dar esse golpe de... Não, gente, não é a primeira vez, realmente, que eu vejo ele aqui. E pelas imagens, vocês já tentaram fazer alguma ação policial, chamar a polícia de alguma forma? Alguém reconheceu ele? A gente acabou enviando em alguns grupos de WhatsApp, no Telegram também, que a gente participa. Eu acabei enviando para que alguém pudesse reconhecer, né? Está podendo passar alguma informação para a gente, para a gente fazer os procedimentos cabíveis. Mas, até então, como ele estava de óculos e boné, fica um pouquinho difícil mais de fazer reconhecimento, né? Até, quem sabe, para alertar outros comerciantes aqui da região, né? É, mas, assim, é bem visível, né? Dá para ver ele perfeitamente no vídeo. Quem vê ele por aí, que tome um pouco mais de cuidado quando vê ele, já fica em alerta também. Ou, se alguém reconhecer ele, puder nos ajudar a encontrar ele. Muito obrigado, Breno, pelo seu depoimento. Brunoso, é isso. Já é difícil a gente comprar ovo normalmente, que é caro, para o comerciante que também está tentando fazer aí a sua venda. Também sai caro. Aí o senhor chega aqui, estou com dor na costa, aquela coisa toda, me ajuda aqui ali, esqueci de um negócio. Por pouco, ele não leva 300 reais em mercadorias, no caso aí, em ovos aqui dessa padaria. Foi embora, não olhou nem para trás, não deu nenhuma satisfação, fingiu que não era com ele, foi embora. Quase que ele leva 300 reais em ovos aqui dessa padaria no bairro do Educantes, na zona sul de Manaus, Brunoso. O que você achou dessa atitude? Conta aí para a gente. Nossa, Ricardo, o povo quer... o Itatutão, cara, eu sou da época, Ricardinho, que eu comprava pão de 10 centavos, que eu comprava ovo de 10 centavos, lá no seu expedito, lá perto de casa. Aí o homem vem, olha para a imagem tela cheia para mim e meu amigo Rodrigo. Olha só, amigo telespectador, é o vovô do crime. Ele vem ali como que ninguém vai nem, né, tipo, ah, é bandido jamais. E ainda tentou se disfarçar ali com um chapéuzinho e um óculos para ninguém ver, né? Aí ele vem ali e passa o papo na atendente, que inclusive conversou aqui com o nosso amigo, nosso amigo Ricardo Marques. Ele está ali, ó, e aponta, e vai, é todo autoritário, todo pampanzão, bonitão. Aí, aí, queria passar a perna. Vovô, tchau para o senhor, viu? Tchau para o senhor, está na tela mais verdadeira da televisão amazonense. Está aí, ó, invadiu padaria, queria dar um golpe de 300 conto em mercadorias, e agora foi descoberto. Está aí. Minha gente, olha só, a gente muda de assunto agora e fala de um homem que vive em situação de rua. Ele foi encontrado morto em uma das ruas do centro de Manaus. De acordo com a perícia, este homem foi assassinado por agressão física. O corpo do morador de rua foi encontrado por volta das 5h30 da manhã desta quarta-feira, aqui nessa esquina da Rua Barroso com a Henrique Martins, que fica no centro da cidade. Por aqui, o corpo foi encontrado por comerciantes que estavam chegando nessas proximidades para trabalhar durante esta manhã de quarta-feira. O serviço de atendimento móvel de urgência foi chamado e constatou o óbito da vítima, que segundo informações da polícia civil, ele acabou morrendo após sofrer diversas agressões físicas pelo corpo. Nos braços, pernas e também na área das costas, haviam diversos hematomas pelo corpo dessa vítima que não foi identificada e que estava usando apenas uma bermuda. O problema é que aqui no centro da cidade, muitas pessoas se sentem inseguras no local, ainda mais durante a noite. Caso de roubo, às vezes, acontece aqui na loja do pessoal, às vezes. A insegurança é péssima. Não tem condições, não. É que lá na rua embaixo, na Eduardo Ribeiro, passam viaturas diariamente, em alta velocidade ou velocidade normal. E é claro, isso acaba deixando o comerciante aqui na área inseguro, que pede mais segurança para que não haja situações recorrentes a essas aqui, como esse morador que foi encontrado morto durante essa manhã de quarta-feira, nessa esquina dessa agência bancária no centro da cidade. Averche Mayan. Aplausos por botar a Averche aqui pra mim. A Averche é uma grande competente jornalista. Amo a Averche. Foi minha produtora lá na outra emissora. E hoje está brilhando aqui na tela da nossa TV amazonense. Muito obrigado, Averche, por estar junto com a gente. E ela trouxe essa notícia, meu amigo. A polícia agora quer saber... Quem matou este homem? O assassino está foragido. E ele pode sair na sua região. Eita, Manaus! São 5 horas e 55 minutos. Que bom estar junto com você. Nessa tarde, obrigado pela potência da sua audiência. Continue aqui com a gente. Aqui a notícia é sinistra. Olha só, hoje, no bairro da Compensa, aconteceu uma operação da Polícia Federal. Contra o esquema de envio de drogas para Brasília e Santa Catarina. Durante a investigação, policiais descobriram que funcionários do aeroporto Eduardo Gomes estariam envolvidos no esquema. Falamos sobre esse caso ao vivo com o repórter João Gomes. Ei, João, a gente tem uma informação aqui que parece que um desses servidores faz parte de uma facção criminosa. É isso mesmo, o João Gomes ao vivo. É isso mesmo, o Bruno Oso. Os cumprimentos de mandados judiciais relacionados à Operação Espelho desencadeado pela Polícia Federal foram feitos durante a manhã desta quarta-feira. Envolvem pessoas físicas, empresas e também integrantes de organizações criminosas aqui do estado do Amazonas. Os mandados judiciais foram cumpridos no bairro Compensa, na zona oeste da cidade. E o objetivo da Operação Espelho desencadeada pela Polícia Federal é justamente frustrar esse esquema de tráfico de drogas que enviava drogas daqui do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes para os aeroportos de Santa Catarina e também de Brasília. A polícia identificou que o esquema funcionava da seguinte forma. A carga de drogas saía do bairro Compensa, onde integrantes de organizações já estavam especificamente com essa função. Essa carga era colocada dentro de bagagens de malas que vinham até o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, mas, chegando aqui, eram recebidas por uma prestadora de serviço de uma empresa que trabalhava no Aeroporto Internacional. Ela tirava essas malas da rota de fiscalização e embarcava esse material direto para Santa Catarina e para Brasília. Ou seja, por conta desse braço que existia dentro do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, Essas malas não passavam pela fiscalização, consequentemente, não eram apreendidas com todo o material ilícito que era enviado para Brasília e para Santa Catarina. A polícia descobriu como funcionava nesse esquema e, a partir de então, montou a Operação Espelham. Os mandados judiciais foram cumpridos não só no bairro Compensa, na Zona Oeste, como também no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em desfavor dessa funcionária que prestava serviço no aeroporto. Ainda, de acordo com a polícia, a Operação Espelham é desdobramento de uma outra operação já desencadeada pela Polícia Federal em dezembro do ano passado, a Operação Rei do Skank. Durante essa operação, a polícia descobriu que existia essa outra rede de tráfico de drogas que enviava material aqui do Amazonas pelo Aeroporto Internacional Eduardo Gomes para Brasília e para Santa Catarina. O aeroporto, logo após toda essa operação, emitiu uma nota, dizendo que, claro, não compactua com ações criminosas e que solicitou instantaneamente o desligamento dessa mulher que prestava serviço no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. O aeroporto disse ainda que segue a disposição da Polícia Federal para colaborar com as investigações. A Polícia Federal disse ainda que mais 10 pessoas estão sendo investigadas em relação a esse esquema de tráfico de drogas interestadual envolvendo também empresas e que até o momento pouco mais de 700 mil reais dos alvos dessa operação já foram bloqueados no banco com ordem da Justiça. Eu volto com você no estúdio, Brunoso. Muito obrigado. João Gomes, que fala ao vivo, direto ali do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Agora a gente fica assim, integrante de facção criminosa, que servia, né, é servidor do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Vale dizer que o nosso Aeroporto Eduardo Gomes, minha gente, é um dos mais belos e mais de movimentação aqui da cidade de Manaus. Então, só para conferir novamente, então esse homem tinha ligação com facção criminosa? Sim, João, é isso que diz a Federal? Perdão, Brunoso, eu não consegui entender sua pergunta. Você pode responder, por favor? Pois é. Então, a gente tem a confirmação... Posso sim, João. Para você, sempre. A gente confirma, então, que esse homem que trabalhava aí, ele tinha ligação com a facção criminosa, é isso mesmo? É isso mesmo, Brunoso. Tratava-se de uma mulher. O nome dela não foi divulgado. Ela prestava serviço para uma empresa dentro do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes e era ela a responsável por receber essa droga que chegava nas malas, nas bagagens. Ela tirava essas malas da rota de fiscalização e embarcava esse material direto nas aeronaves. Ou seja, ela era a responsável por tirar essas malas de qualquer fiscalização que pudesse acontecer e, consequentemente, apreender as drogas. Tratava-se de uma mulher que prestava serviço no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes e que já foi desligada. E que, claro, de acordo com a Polícia Federal, tinha ligação direta com organizações criminosas aqui do Amazonas. Eu volto com você no estúdio, Brunoso. Muito obrigado, João Gomes, trazendo todas as informações para a gente. É aquela coisa. Você está ali no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Aí a pessoa que é responsável por fazer liberação de tudo, para ver todo o raio-x, o que tem dentro da mala, é a que liberava a droga! Você tem noção, amigo telespectador, do que é isso? E ainda, olha só, ligação com facção criminosa. Parabéns à Polícia Federal que conseguiu aí articular toda essa operação e colocar atrás das grades esse tipo de gente. Ainda deve ter um monte, hein? Ainda deve ter um monte. Agora só, olha só, um homem foi preso por aliciar crianças durante uma festa de aniversário. Eu vou ao vivo com o Ricardo Max, que ele tem mais informações para a gente. Foi numa festa de aniversário, foi, Ricardo? Me conte! Me conte! Exatamente, Brunoso. Uma situação lamentável. Um dia que era ali para celebrar a vida, que culminou aí em um caso de abuso sexual e terminou na delegacia. Esse fato aconteceu entre a noite do último domingo e a madrugada de segunda-feira. Esse homem de 48 anos estava fazendo aniversário, uma festa ali na casa dele. E nesse local haviam duas crianças, duas meninas, uma de 7 e outra de 9 anos, que são netas da atual companheira desse homem. Lá pelas tantas, já durante a madrugada de segunda-feira, essas crianças foram dormir em um dos quartos dessa residência. Esse homem, a todo momento, entrava e saía desse quarto onde estavam essas duas meninas, o que chamou a atenção de uma das tias delas que estavam no local. Essa mulher resolveu, então, adentrar neste quarto no momento em que esse homem entrou no cômodo. Isso porque ela já tinha escutado alguns choros vindos de dentro do quarto no momento em que esse homem entrava. Quando essa mulher abriu a porta, ela encontrou esse homem com o zíper ali da bermuda aberto e as crianças chorando bastante. Houve uma certa discussão entre essa mulher e o suspeito de 48 anos. E depois que ele saiu do local, ela conversou com as crianças que confirmaram aí que esse homem havia encostado ali nas partes íntimas delas. Mesmo assim, esse homem, horas depois, foi trabalhar normalmente. Mas o que ele não esperava é que quando ele voltasse, a polícia se viu por meio do 9º Distrito Integrado de Polícia e estava no local aguardando ele, como conta o delegado Fabiano Rosa, titular lá do 9º DIP, que conversou com a nossa equipe. Vamos ouvir. E eles estavam lá, as crianças estavam dormindo num quarto, né, deitada lá, assistindo TV e dormindo. E essa tia percebeu essa movimentação estranha do autor, né, que entrava no quarto, saía, ela ouvia choro, uns gritos, né. E isso foi mais três vezes. E na quarta vez, a tia resolveu acompanhar o autor, o que ele estava fazendo, né. Nisso, quando ela entra no quarto, liga a luz, percebe que ele estava perto das crianças, com o zip aberto, né. Ele ficou nervoso, né, ficou nervoso e disse que não estava acontecendo nada. As crianças assustadas, afastadas dele. E, mas assim que ele saiu, as crianças confessaram o que ele tinha feito, né. Bom, Bruno, não é só isso. Depois que esse homem foi conduzido para a delegacia, as equipes de investigação continuaram ouvindo ali as pessoas. No caso, a tia que fez a denúncia, a mãe dessas crianças. E durante ali, essas diligências, a polícia recebeu uma outra informação. Uma filha adotiva desse homem, que atualmente tem 17 anos, informou que também foi abusada durante a sua infância. Entre os 10 e os 13 anos de idade. O que pode configurar aí mais um caso de estupro de vulnerável na ficha dele. Uma vez que, ao chegar na delegacia, ele foi autuado pelo crime de estupro de vulnerável. Nós questionamos o delegado se esse homem tentou se defender de alguma forma. Mas, segundo o delegado Fabiano Rosas, esse homem foi orientado ali pela sua defesa, pelo seu advogado, a se manter em silêncio e só se pronunciar perante o juiz. Uma situação lamentável. Um aniversário que culminou em um abuso sexual e foi terminar na delegacia, Bruno. Infelizmente, uma situação lamentável envolvendo essas duas crianças, uma de 7 e outra de 9 anos. E que pode também culminar aí numa nova descoberta de um outro caso envolvendo já um adolescente que atualmente tem 17 anos e que é filha adotiva desse suspeito. Volto com você, Bruno. Muito obrigado pelas suas informações, meu querido Ricardo Marques, trazendo todos os detalhes. O que você está vendo, minha gente, é mais um caso de estupro. O que acontece com os municípios do nosso interior do Amazonas? O que acontece com a nossa capital amazonense? Que infelizmente, infelizmente é o que mais a gente vê. É o que mais a gente vê. Se você for parar para pensar, vamos pensar nós dois juntos aqui, eu e você de casa. Eu duvido se você perguntar na sua própria família ou então na vizinha, quem nunca sofreu um abuso? Não é? Já parou para pensar? Muitos, muitos. Eu comecei com o delegado Paulo Mavigné, que cuida dos municípios do interior do Amazonas, só para falar para você sobre essa cultura de estupro. Eles estão trabalhando em cima para que essa cultura saia e deixe de ser cultura. É triste. Mas agora eu vou mudar de assunto, minha gente, porque agora o mandado de prisão foi expedido para um homem de 25 anos condenado por roubo. Ele também vai responder por ameaça contra o pai de 60 anos. E de acordo com a delegada Andréa Nascimento, o titular da unidade especializada de... As diligências iniciaram ali, depois que a vítima informou que estaria sendo ameaçada de morte pelo homem e que seria o filho. E isso seria algo corriqueiro. Olha só o momento da prisão dele. Olha o momento da prisão dele. Ele está aí, está atrás das grades, batedor de pai. O homem que... Eu vou dizer uma coisa a você. Quem desonra pai e mãe, meu amigo, para mim, não tem... Não importa que a sua mãe seja uma assassina. É mãe. É mãe. Na própria Bíblia diz, né? Honrar pai e mãe para que seus dias sejam acrescentados. Não interessa o que a mãe for. Não interessa o que o pai for. Seja filho. Olha só, agora eu vou te contar um caso que você vai ficar de queixo caído. Isso, inclusive, serve de alerta. Uma estudante de direito foi vítima de furto dentro de um ônibus. Mas o assaltante deu uma substância para ela que logo em seguida ela passou mal e foi parar no hospital. Sabe o que aconteceu? Ela estava dentro de um ônibus. Olha aí. Dentro de um ônibus, essa moça aqui é a Maria Vieira. Conversei com ela cedo hoje. Ela estava dentro de um ônibus, uma mochila. Saiu lá do centro. Mas eu vou de quem vai te contar a história melhor. É a Alice Freires. É a Alice. Traz a Alice para mim. Muito boa noite, minha querida. Conta toda essa história para a gente. Vem com tudo. Exatamente, Bruno. Agora o momento de terror, né? Principalmente o momento de terror que essa moça passou dentro do ônibus, né? Enquanto ela voltava do centro. Durante toda a entrevista que você mesma fez com ela durante a tarde, de acordo com ela, ela passou momentos de terror. Agora imagina. Nós mulheres já passamos por tantas coisas, né? Nós já passamos por tantas situações. Agora imagina você passar por isso, né? Ficar principalmente tendo pesadelos ou até mesmo tendo... Ficar toda hora reativa a qualquer pessoa que passe próximo de você. Com certeza foi isso que essa mulher passou. De acordo com ela, ele passou... De acordo com ela, né? Com as falas da própria vítima. A mochila estava na frente dela. Foi quando ela... Um certo homem, que ela ainda identifica ele, o rosto dele, o seblante dele, ele colocou uma faca. De acordo com ela, foi algo pontiagudo nas costas dela. Foi quando ela logo se atentou. Quando ela se atentou a tudo que ela estava passando, ela percebeu que ele também tinha passado algo como se fosse um gel, meio que no antebraço dela. E durante a conversa, de acordo com ela, né? Ela relata que foi o momento em que ela passou o antebraço, até mesmo a mão dela, no rosto dela, na parte do nariz dela. Foi quando ela se atentou e começou a ficar tonta. Logo em seguida, ela desceu no terminal 3. Foi quando ela começou a pedir ajuda, ajuda, ajuda. E fique págino, a pessoa que foi, de acordo com ela, né? A pessoa que passou esse gel no antebraço, no braço dela, ou até mesmo na mão dela, para que ela fosse dopada, foi a mesma pessoa que tentou ajudá-la. Não faz nenhum tipo de sentido, mas é o que aconteceu. Ele tentou ajudá-la. Foi quando, de acordo com ela, ela já caiu no chão, já desacordada, e ele acabou levando tanto o celular dela, quanto também a bolsa dela. Ela já, na hora, adormeceu, esmaiou, no caso, né? E já foi acordada lá no Danilo Correia, lá ali na área da Zona Norte. Pela graça de Deus, ela conseguiu ficar viva, né? Nada de ruim, de certa forma, com o corpo dela aconteceu. Mas a família dela foi identificada. E agora também, a polícia civil, Brunoso, ela está investigando esse caso, porque depois de tudo isso, ela registrou o registro de ocorrência, justamente para a polícia civil tentar identificar ou até mesmo saber quem foi esse homem que fez essa situação com essa moça. Agora, Brunoso, a gente trouxe também, agora vai trazer para a gente, peço licença, principalmente do público de casa, que eu vou virar um pouquinho a câmera, um especialista, né? Um médico que ele vai conseguir explicar para a gente que nova modalidade, que nova modalidade, ou até mesmo de desperteza, essa que os criminosos estão usando, principalmente contra as mulheres. Porque agora, imagina só, você anda num ônibus, você não vai poder andar num ônibus, até mesmo vai ficar com gatilho, até mesmo se alguém passar próximo de você. Justamente agora porque, ó, um gel passou e eu não posso passar nada na minha boca ou nada no meu nariz, porque isso pode ser algo que eu possa desmaiar ou algo que possa acontecer. Foi algo meio assustador. O senhor pode confirmar para a gente? Com certeza, né? Algo bem inusitado, né? Coisa que a gente só vê em filme, né? Uma situação bem diferente. A gente já viu algum caso parecido fora de Manaus, né? Teve até aquele caso de Minas Gerais que o cara colocou uma camisa no carro, né? Muitas pessoas viram esse vídeo, viralizou, onde a mulher balançando essa camisa, ela também ficou tropecida, né? E chega ela a cair no chão, ela conseguiu ainda entrar no carro e o cara acabou levando o carro dela, né? Agora, esse caso no ônibus, né? Infelizmente, é mais uma situação de violência em Manaus que ocorre aqui. E, novamente, esses bandidos, além de estarem cada vez mais aperfeiçoados no crime, eles também procuram as vítimas, entre aspas, mais fáceis, né? Mulheres, idosos, senhoras, né? E aí eles fazem esse tipo de abordagem, né? Pelo que a moça falou, né? No vídeo, né? Ela deixou claro que ele primeiro abordou ela, né? E ela... Ele falou pra não virar, né? Ela acabou virando, não teve o celular roubado, mas ele conseguiu, de alguma forma, né? Passar no membro dela, no braço dela, essa substância que ela, em algum momento, encostou no rosto, né? E cheirou e, tipo, desmaiou e ficou tonta, né? É assim, é uma substância diferente, porque, em geral, as substâncias que normalmente se usam, a pessoa, ela coloca num pano, né? E coloca no rosto dessa pessoa, segura, essa pessoa respira várias vezes até ela desmaiar, né? Não é alguma coisa tão imediata como ocorreu. Então, é alguma coisa realmente nova, né? E bem... É... Uma situação, assim, de uma ousadia e de um criminoso, já que está fazendo algo bem diferente. Existe algo que agora a população, até mesmo a população agora mesmo que está assistindo a gente, possa ficar de alerta? Existe alguma substância que normalmente eles usam que a gente possa perceber que está sendo dissolvida numa bebida, que está sendo passado até mesmo no nosso braço, ou algo assim do tipo? É, em relação à bebida, né? Já tem aquele bono de cinderela, né? Que são várias substâncias, é... tarde a preta, né? Em geral, com azepam, de azepam, que são ou dissolvidas, as cápsulas dissolvidas, ou quando são em líquido, né? As gotas colocadas dentro de uma bebida com a pessoa tomar, a gente tem que ter aquele cuidado, né? Saiu de perto do seu copo, né? Normalmente não usar mais aquele copo. Só se estiver numa roda de amigos bem confiável, né? Se estiver sozinho e, por exemplo, é um banheiro, deixou o copo lá, esse copo aí já fica sob suspeita, né? Mas o fato que aconteceu com ela foi bem diferente, né? Porque, teoricamente, ele passou alguma coisa no braço dela. Então, assim, é algo bem mais diferente e de uma capacidade de deixá-la entorquecida muito grande, né? É, Bruno, o caso, ele é principalmente, ele é assustador, né? Nós não conseguimos ainda contar com detalhes, porque a Polícia Civil, óbvio, ainda vai fazer toda uma investigação em cima do caso, ainda vai ser aberto, no caso, o inquérito em cima desse processo de investigação, mas é assustador. Principalmente eu, enquanto mulher, me sinto... Basicamente, a gente fica assustada com tudo que está acontecendo, principalmente durante esses dias aqui na nossa capital. Voltamos com você, Bruno. Tá aí, amigo telespectador. Obrigado, viu? A Alice é o especialista que explicou pra gente tudo sobre o que essa menina passou, né? A gente conversou com ela cedo. Ela falou que passou um momento de absurdo. E, ó, a gente continua acompanhando esse caso pra saber que líquido misterioso é esse. Eu vou te trazer agora um caso que acabou de acontecer e você vai saber agora. Olha só essa imagem. Põe tela cheia. Põe tela cheia. Confusão. Eu tenho que sobe o som? Sobe o som. Dois homens, olha só, foram espancados pela população depois de assaltarem estudantes nessa quarta-feira ali no Canaranas, na zona norte de Manaus, amigo telespectador. Essa câmera aí, ó, registrou o momento em que essa dupla, em uma moto, se aproximou de um grupo de estudantes e anunciou o assalto. Alguns conseguem fugir, enquanto outros, outros são rendidos e têm os pertences levados. Momentos depois, esse vídeo que mostra aí pra vocês, os dois suspeitos sendo espancados pela população, a polícia foi acionada, eles foram levados ali pra delegacia, onde devem ficar à disposição. Agora levaram porrada à torta direita. Metendo assalto em Manaus, olha só, são 18 horas e 16 minutos. Metendo assalto em Manaus e aconteceu isso aí, ó. Pegaram capacetada, chute, pontapés, o outro já tá deitado aqui no chão de tanto levar porrada. Lembrando, amigo telespectador, que o tal do justiçamento é crime, é crime, é crime. E talvez as pessoas que são pegas desse jeito, desse jeito, ó. Olha só, olha só que momento. Que coisa, minha gente. Que coisa, isso aconteceu agora no Canarano, nós estamos recebendo pra você, te mostrando agora com detalhes esse verdadeiro absurdo, absurdo. Eles foram espancados pelo povo na tentativa de assalto ali, né, a esses jovens, a esses jovens que estavam ali na delegacia, ali na, na, eles estão agora no primeiro distrito integrado de polícia, é isso? É isso, né? Olha só, minha gente, é cada uma. Ó. Daqui a pouco, eu te trago comentário político, falando o que está acontecendo no cenário aqui da nossa cidade de Manaus. Mas antes, eu tenho um recado aqui do ladinho pra você, já põe lá pra mim, já põe lá, vamos falar de BA Elétrica, com quem que eu estou aqui? Boa noite. Boa noite, prazer. Como você chama? Edson Silva. Tudo bem, Edson, seja bem-vindo. Alô, eletricistas de Manaus, o mês de outubro é na BA Elétrica, é ou não é? Com a proteção, oh, são apps com ofertas exclusivas, sim, e condições imperdíveis pra você aproveitar. É, eu tô aqui com o meu amigo e ele vai falar agora pra gente de oferta. Fala pra gente. É isso mesmo, eletricista. Na BA Elétrica, a sua segurança é prioridade. Lá você encontra luvas, capacete e cinto, e muito mais pra você, com parcelamento em até 10 vezes. A gente hoje trouxe essa oferta aqui, que é do mês do eletricista, né? Que é amanhã também, mas só que a gente tá estendendo essa companhia durante o mês. O que que nós temos aqui? A gente tem um alicate multímetro de 600 watts, tá bom? É da marca Work Pro, por apenas de 216,90 centavos. É um produto muito bom, de qualidade, e claro, pra você que é eletricista, não pode faltar o alicate descascador da marca Work Pro também. Temos aqui. Temos aqui, ó. Bem prático, fácil. E é muito utilizado pelos eletricistas, né? E agora esse negócio aqui na frente que me chamou a atenção. O carrinho, é? O que que é isso? É, isso aí é um carrinho de mão, de carga, né? Que ele aguenta até 200 quilos. Deixa eu ver aqui. Eu dou uma engordada. Será que me aguenta? Será que me aguenta? Vamos lá. Aí, peraí, me segura aí, irmão. Aí. Oi, 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 oi. Isso aqui é só pra... Só pra fazer um teste, pra você verificar isso. Da marca Work Pro também, ele tá de 499, com desconto, ele sai a 425, só na BA Elétrica. Essas ofertas e muito mais pra você. É, é 99974023. 99974023 é o número que você vai ficar aí, ó, com todas as ofertas. Não fique de fora, não fique de fora não, meu amigo. Pra garantir a sua segurança, com qualidade, variedade, economia, não deixe de conferir. Sim, de 1º a 30 de outubro, você aproveita aí as condições especiais do Mestre Eletricista, com proteção O. Essa é a BA Elétrica! Só pra acrescentar, amanhã é o mês do Eletricista, sábado, você que não conhece, a gente fica localizado ali na Avenida Maripiranga, ou na Djalma Batista, passa lá, dá uma visitinha pra gente, e sábado tem um café super delicioso aguardando por você, viu? Olha, falei café, o Jean fica louco. É, né? Muito obrigado, viu? Até mais. Obrigado. BA Elétrica! E agora, minha gente, cadê o nosso Davidson Cavalcante pra estar aqui comigo? Traga o Davidson Cavalcante pra cá, porque, ó, visita do Bolsonaro causou, causou aqui, um desdobramento incrível, né, grandioso aqui na cidade de Manaus, e daqui a pouco a gente vai falar com você sobre esse assunto, com o nosso amigo Davidson Cavalcante, porque agora, nós vamos com o caso de um criminoso que está atrás das grades. A ação da polícia prendeu o Lourinho do Setur. Carol Dias tem todas as informações. Carol, o Lourinho foi preso! Esse é o Lourinho, ó. Esse é o Lourinho. Olha aí. Olha só o bonitão. Olha só o bonitão rodando em Manaus. Olha aí, ó. Olha aí, ó, como ele agia. Esse é o momento em que ele agia atrás do povo pra saltar. Atrás do povo pra saltar. É cada uma que a gente fica, sem contar nem dois. Sem contar nem dois. Olha a cara dele. E aí, ó, a cara dele aí, ó. Olha a cara dele aí, ó. Olha a cara dele, amigo telespectador. É muita... É muita, não. Olha só. Olha só aí, ó. O Lourinho do Setur. O Lourinho do Setur agindo aqui na cidade de Manaus. E olha só como ele agia. Ele agia com criminalidade, com força. Com força. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí que você está vendo. Daqui a pouco eu trago o Carol Dias falando sobre o Lourinho do Setur, porque agora eu vou falar da visita do Bolsonaro aqui na cidade de Manaus. Um desdobramento aí, né, de apoio a Alberto Neto, críticas a Davi Almeida. sem citá-lo no palanque, né. A ausência de Menezes também teve aí, né, e empenho de Débora Menezes após não aparecer na campanha de Alberto Neto no primeiro turno. Devis Cavalcante, muito boa noite. Como é que você está? Estou bem. Tudo na paz? Então não tivemos... Na verdade, ali no palanque, né, não teve a presença de Alberto Neto e nem da Débora Menezes. Eles não estavam lá. Exatamente. Na realidade, no primeiro turno eles não apareceram, né. A gente tem que ser honesto, ser correto, porque a gente sabe o que que acontecia nessas movimentações de primeiro turno. Mas, uma coisa que ontem eu percebi, eu dei um pulinho lá, viu, consegui passar ainda por lá ontem. Então, assim, ontem, lá no Estúdio 5, estava realmente uma muvuca daquela. Muita gente, claro, grande parte ali apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, muita gente também logisticamente capitaneado pelo candidato Alberto Neto do PL. Mas, duas coisas chamaram a atenção. Primeiro, a presença da Débora Menezes e do delegado Péricles, que no primeiro turno não estavam presentes no palanque, ou pelo menos não com essa efetividade, com essa presença maciça que estão agora no segundo turno, no primeiro turno com Alberto Neto e com Maria do Carmo Cefair. A segunda questão é, Coronel Menezes, ele que declarou apoio à chapa 22, mas não fala o nome de Alberto Neto, devido às situações que Menezes e Alberto travaram no PL, inclusive, para saber quem seria o candidato, Menezes saiu do PL, brigado praticamente com o Alberto Neto, num destrato muito complicado e conturbado com a sigla, foi para o Partido Progressistas, anunciou um apoio, até então, sem ainda o aval total da sigla, mas não estava lá ontem presente num evento no Estúdio 5 com o Alberto Neto. Ele foi uma presença, inclusive, discutida ali nos bastidores, justamente porque grande parte dos apoiadores de Alberto Neto estavam lá. Os vereadores do PL que foram eleitos, os vereadores reeleitos, a senadora Damares do Distrito Federal, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que, na minha humilde opinião, foi quem mais chamou a atenção. Para mim, a Michele Bolsonaro fez um discurso, aquele discurso que ela fez no segundo turno das eleições de 2022, acenando para o eleitor feminino, para as mulheres, que são maioria aqui na cidade de Manaus. Bem, se a Débora Menezes trabalhasse assim no primeiro turno, como ela está trabalhando no segundo turno, talvez a situação do Alberto Neto fosse até um pouco diferente, mas faz parte do jogo político, né, eu acho que ela estava lá no evento do Bolsonaro, que a gente foi lanchar quando teve um bloco aqui, ela estava lá com a camisa do Bolsonaro, hoje, inclusive, eu a vi questionando sobre os memes dela e tudo mais, em uma entrevista que ela deu, Débora Menezes faz aí um barulho que eu vou te contar, né, eu acho que o barulho que a gente tem que fazer é trabalhar, né, não é o professor? E fazer pelo povo. E pelo menos dessa vez ela não chamou tanta atenção porque não deixaram ela ir no mesmo carro do Bolsonaro nessa carregada, né? Tá certo então, professor. Daqui a pouco a gente volta com mais política aqui no seu Tá Na Hora. A gente volta já. Estamos de volta, estamos de volta ao Vivaço, ao Vivaço, aqui nesse programa que é uma verdadeira loucura esse foguete aqui, minha amiga, eu vou te contar. Olha só, uma reunião com a Fé Brasil no dia 11, né, no qual devido a divergências políticas não se pôde chegar a um consenso, sendo assim, cada partido ficou livre para escolher os candidatos. Como assim? Professor Davis Cavalcante, me conte. Vamos lá, né, amigo? Depois da gente falar de apoios, né, a esquerda se posicionou agora, a Federação Brasil Esperança que é composta pelo PT, PCdoB e Partido Verde, resolveram, pelo menos em reunião interna, não entrar em consenso quanto ao apoio de segundo turno e liberar os seus partidos para que pudessem decidir o melhor caminho a quem apoiar nesse segundo turno. Mais uma coisa chamou a atenção, Brunoso. O presidente do PT, Valdemir Santana, presidente municipal da sigla, em um comunicado que foi divulgado aí pelos grupos de WhatsApp, também nas redes sociais, ele fala com relação à extrema-direita. Ele diz, olha, não chegamos a um consenso, mas é melhor que cada grupo decida o que fazer com seus apoios, mas é inviável, palavras do presidente, votar na extrema-direita. Isso porque o partido de Lula, evidentemente, é antagônico ao partido de Bolsonaro, ao PL, então essa aliança em Manaus realmente seria improvável. Mas, diante disso, o Partido Verde anunciou apoio, que faz parte dessa federação, ao prefeito Davi Almeida, a chapa Davi Almeida e Renato Júnior, Jaildo Oliveira, que foi vereador reeleito e é o nome do Partido Verde, anunciou esse apoio publicamente e declarou aí que o Partido Verde caminhará com o Davi Almeida e nós temos aí a sonora do Partido Verde de Jaildo Oliveira. Primeiro voto. do Brasil, do B, do PV e do PT, da Federação Brasil Esperança. Nesse dia 14, hoje, nós tomamos uma decisão, os três partidos, que é impossível, é impossível você votar na extrema-direita, que a extrema-direita, que votou contra o polo industrial para acabar o polo industrial de Manaus, votou contra as mulheres de igualdade de salário, votou, votou várias situações de acabar o FGTS, o INSS, acabar as 40% de FGTS, votou só contra os trabalhadores e principalmente, também contra a vacina, que milhares de pessoas morreram no Brasil e aqui no nosso estado mais de 20 mil pessoas. É impossível votar na extrema-direita. Então, decidimos deixar os três partidos, PCdo, B, PV e PT, livre, os três militantes, para votar ou não votar no outro candidato. Então, é importante essa questão que você entenda. Extrema-direita, não. Nós queremos nosso direito garantido. Então, a extrema-direita sempre atacou a classe trabalhadora, como o governo passado, que quase destrói o nosso pólo industrial. Um abraço a todos e a todas. Só fazendo uma correção, essa sonora, aqui, Jean, para a gente, essa sonora é de Valdemir Santana, ele que é o presidente municipal do Partido dos Trabalhadores, mas o vereador Jair do Oliveira anunciou apoio a Davi Almeida. Só para fechar o bastidor de hoje, Jean, se você puder postar para a gente aquelas imagens, durante a vinda do Bolsonaro, nós tivemos uma cena triste aqui, lamentável, que foi uma agressão, alguém que foi vítima de uma facada durante a estadia do ex-presidente aqui, algo que a gente parece assim que não aprendeu na vida, sabe? Que política não é palco de guerra, as pessoas não estão ali para se matarem por candidato A, candidato B, candidato C. É republicano ganhar e perder, é republicano ter divergências políticas, o Bruno Osso tem opinião política dele, o Jean, que dirige aqui, tem opinião política dele, o Bruno José, nosso amigo aqui que fica aqui com a gente no Mecham, tem a sua opinião política, mas não justifica a violência, gente, então é necessário conter os ânimos e essa facada, esse cidadão que sofreu uma facada e quem deu a facada que deve ser punido brutalmente por isso, isso aí é repudiável. Olha, para quem gosta de fazer palco em política, para quem gosta de tornar a política esse ambiente, praticamente esse ambiente de baderna, cartão vermelho para vocês, viu? E eu dou cartão vermelho principalmente para a organização desses eventos. Muito cuidado, isso vale tanto para a direita quanto para a esquerda, para qualquer segmento, política não é lugar de baderna. E se for fazer eventos, reforcem a segurança, porque querendo ou não, muita gente parece que esquece do equilíbrio, Brunoso. É verdade, parabéns, professor, pelos seus certeiros comentários e é isso, amanhã tem muito mais. Estamos aqui, meu amigo. Saúde. Ômega 3 pode ser encontrado em textos como salmão, sardinha e atum. É ou não é? Mas não é produzido no corpo humano, minha gente. Mas eu vou trazer aqui ele, Bruno José, que já está aqui com a gente. É o cara que entende muito. E aí, Lidão, tudo certo, Bruno? Não, Nicote, top term. Bora falar sobre o ômega 3 e eu quero me conectar, se você me permite, Bruno, com aquelas pessoas que sofrem com artrose. Artrose é uma das doenças mais incapacitantes do mundo. Atinge cerca de 15 milhões de brasileiros. Imagina você passar a vida inteira trabalhando, cuidando dos filhos, cuidando da casa, pagando conta e chega na melhor idade ter que lidar com artrose. Não consegui dormir direito, não consegui fazer uma atividade física. Minha amiga, meu amigo, se você sofre com artrite, com artrose, osteoporose, vou falar uma coisa pra você. Você precisa suplementar o ômega 3. Por quê? Ele é um anti-inflamatório 100% natural. Primeiro ponto, ele combate a progressão dessa inflamação, essa dor que você está sentindo nas articulações. E eu vou além, ele também trabalha na absorção do cálcio. Importante pra fortalecer seus ossos e articulações. Vou além também. O ômega 3 regula o seu sono. Então você vai passar o dia inteiro bem, vai voltar a fazer uma atividade física e vai dormir bem. Ele regula o seu sono. A única coisa que você precisa fazer é que o seu telefone liga agora no 0800-770-6985 porque eu vou lançar agora uma promoção relâmpago pra você que está assistindo a tela da TV Norte. Ligou agora. Pra ir sem primeiras ligações, eu vou dar 50% de desconto. Vou te mandar de presente o nosso polivitamínico de AZ. Não vai pegar nem gripe, vai cuidar da sua imunidade. E mando também, sabe o quê? O nosso colágeno hidrolisado. Pra cuidar, fortalecer articulações, cabelo e unha, tá? Dois presentaços, 50% de desconto na compra do ômega 3 e vou entregar sem custo adicional na porta de sua casa. Pagamento facilitado em 12 vezes sem juros. É mais barato do que você imagina e é da sua saúde que a gente está falando. Concorda comigo, Brunoso? Eu concordo. 0800-770-6985. Turbine o seu organismo. Cuide do seu corpo. Proteja a sua vida. Cuida o seu coração e ative a sua mente. 0800-770-6985. Vou dar vários desses pro Jean, meu diretor. Tá precisando? Tá precisando. Bora, trago pra ele. O bicho não levanta direito, tal. Aí tem um negócio assim. É, né? É. Vou ter que dar pra ele. Não, a gente traz pra ele. O remédio. 0800-770-6985. É top term, Maraus! Valeu, Brunão. Olha só. Depois dos documentários de Silvio Santos, Ébica Margo, Carlos Alberto de Nóbrega, hoje é a vez de assistirmos o primeiro episódio do documentário Divina Cristina, que vai mostrar de um jeito que nunca vimos. Um pouco da história da nossa querida Cristina Rocha. Eu tô olhando pra ver. Olha aí. Tem que ter perseverança e esperar o momento, né? Eu acho que na vida da gente, a gente sempre tem que esperar o momento certo e nunca desistir do que você quer. E eu sabia que o meu dia ia chegar. Já era tempo mesmo de acabar com brigas e buscar soluções comuns para os problemas do Brasil. Você trabalhou bastante no SMD. Você acha que você trabalha aqui porque você é competente ou porque você é cunhado do Silvio Santos? Porra, tinha até você. Eu nunca cheguei pro Silvio e falei alguma coisa de mim ou pedir alguma coisa de mim. Ela foi muito querida, a família dela também. Gente, nós fomos muito próximos durante um tempo. Ninguém ajudou ela, não. Ela fez tudo só. Eu tô lutando aqui desde 18 anos de idade, ralando, entendeu? Vou me afogar nas águas sujas do D.E.T. se eu tiver que ficar do lado desta mulher. O Prondônia disse isso sobre Cristina Rocha. Quando eu fui escolhida pra presença ao caso de família, nossa, acho que foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Mas é enorme receber você aqui no nosso programa Casos de Família. Acho que programa armado a Cris não aceitaria. a Cris não aceitaria. Não fico com o cara que bate mulher e que bate pirata. Vai embora. Vai sim na barra. Vai ver esse cara daqui agora. Ela consegue ter uma comunicação extremamente popular. Não é fácil você ser popular. Agora, se for programa popular numa outra emissora mais chique, aí não, aí é culto, né? Primeiro que eu nunca achava que ia ser demitida. Financeiramente, ela não se preparou pra essa queda. Fiquei sem pé, sem chão, sem... Sabe uma coisa que eu não esperava? Eu já baixei meu mais SBT tá aqui no meu celular. Eu não vou perder de jeito nenhum. Aqui, ó. Não sou besta, ó. Mais SBT tá aqui, papai. Aqui, ó. Bem aqui. Deixa eu mostrar pra você que tá em casa rapidinho. Mais SBT tá aqui, ó. Eu já tava vendo sobre a Amazônia. Tem tudo lá pra você. Então não perde. Aí, ó. Mais SBT com Divina Cristina. E, ó, daqui a pouco depois do intervalo, o lorinho do Setúr foi preso. Eita! Olha a cara do bonitinho na tela. Ô, coisa linda. Fez botox? Daqui a pouco eu te conto. A polícia, ó. A polícia prendeu Douglas Milen Soares dos Santos, mais conhecido como Lourinho do Setúr. Olha a imagem dele aí, amigo telespectador. Ele é acusado de envolvimento em um roubo ocorrido no dia 24 de setembro do ano passado, ali no Tarumã, na zona oeste de Manaus. Ele, o suspeito, estava com um mandado de prisão em aberto pela participação do crime. Segundo as investigações da Polícia Civil, Douglas Milen estava em uma motocicleta acompanhada de uma mulher quando abordaram o casal e realizaram um assalto. Tá preso! Tá preso! Olha aí a imagem. Olha as imagens do pilantra. Olha as imagens desse pilantra. Tá atrás das grazes, eu espero que permaneça por muito tempo. Ó, olha só como o que você tá vendo. Olha aí, olha só aí. A ponta arma, a ponta arma pra pessoa com toda a ignorância e com toda a falta de respeito, né? Porque criminoso não tem isso. Tá preso atrás das grazes. Agora eu mudo de assunto com você. Vem cá. Hoje é alegria, alegria, alegria. É de especial no Largo do São Sebastião, né? Quem tá cá na bossa. É, e vai homenagear vários artistas do reggae, reggae, reggae. Quem tá lá? A Nanda Chama. Boa noite, meu amor. A Nanda Are, Chama Are. Conta para mim quem são os homenageados do reggae. Super boa noite, Brunoso. Super boa noite pra você que tá ligadinho aqui na TV Norte, o seu SBT. A gente tá ao vivaz aqui do Largo São Sebastião porque daqui a pouquinho às 19h30 vai rolar aqui, olha, nesse palco a banda Conexão. Michel já tá montando que hoje vão ser homenageadas aí as bandas Nat Rutz, Cidade Negra e também o Rapa. Essas bandas que fizeram aí muito sucesso nos anos 90, final dos anos 90 também, nos anos 2000 aí, olha. Pra galera que viveu muito dessa época tipo eu, Paulinho Nobre, você, Brunoso, Jean Renson, todo mundo aí da nossa geração aí vai gostar desse show que a galera tá preparando. Vem um show usasse. Eu vou tentar falar aqui com o Michel. Michel, fala rapidão aqui com a gente, a gente tá ao vivo pro Tá Na Hora, o seu SBT. Então, daqui a pouquinho às 19h30, como é que tá aí o repertório? Olá, gente, beleza? A gente preparou um repertório voltado nas melhores, as mais cantadas, mais conhecidas, na Tibute, Cidade Negra, o Rapa, que a gente vê que a galera gosta muito. A gente tem um público que chama muito por esse lado e aproveitando o fim de ano, chegando aí, preparando essa festinha pra todo mundo curtir junto aí. A banda tá chegando, né? Conexão. A galera tá ali no carro se preparando ali, já já a gente vai montar o som e meter bronca. Olha, show de bola. Então é isso aí, olha, gente, a partir das 19h30, aqui no Largo São Sebastião, bem do ladinho do Teatro Amazonas, vai rolar o show da Banda Conexão. Já tem uma galera por aqui, já tá ali, olha, sentadinha, só aguardando ali o momento do show pra curtir aí esse sonsaço da Banda Conexão, que vai fazer esse tributo aí à banda Nath Roots, ao Rapa e também Cidade Negra. Eu, se fosse você, não perderia. Eu vou ali fazer uma matéria, mas eu volto pra cá porque eu quero relembrar aí os meus tempos aí da minha adolescência. Brunoso, eu volto contigo. Eu também. Olha, tu fica entregando a minha idade, eu só tenho 25 anos, querida. Fica me entregando, né? Paulinho, Paulinho que tá completando agora, Paulinho Nobre, tá, gente? Tá completando agora 36 anos, sexta-feira. Deixa na Ananda, mano, eu tô conversando com a Ananda, gente. E aí, ó, a gente vai comemorar hoje aí nesse reggae! E aí, comemorando assim, né, Ananda? Um beijo pra você e daqui a pouco a gente chega aí com toda a nossa equipe comemorando. Olha só, Ananda. Ai, meu Deus, eu vou derrubar a estante. Ai, peraí, peraí, cuidado. Ai, socorro! Ei, só! Tchau, Maral! Ai, o microfone! Meu Deus! Eu vou derrubar a estante.